E aí, como você lida com a sua vaidade, o quanto você gostaria de ser famoso, o quanto você luta para ser reconhecido pelas pessoas, o quanto você tem inveja de alguém que atingiu um patamar que você não chegou, será que essas provocações, essas perguntas, de alguma maneira se encaixam na sua vida? Pois é, fica comigo nesse vídeo que eu acho que a gente pode chegar a uma conclusão bem interessante sobre como que será a sua vida daqui para frente. Por enquanto, se inscreve no meu canal, toca no sininho para que você possa receber as notificações diariamente dizendo que tem um vídeo novo para você. Tá certo? Todo dia tem um vídeo aqui para você a partir das seis da manhã. E faz um comentário que você está achando do vídeo, me dá um like aí se você gostar. Hoje, quero ler com você Lucas capítulo 14, a partir do verso 8, nós lemos assim, Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou alguém de maior honra do que você, ele pode vir e dizer, deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Sabe, eu uma vez fui para um evento no Palácio do Planalto e as pessoas falaram, sente ali na frente onde vão sentar as autoridades. Eu falei, não, eu vou sentar aqui. Está tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui. Só de estar aqui adorando a Deus em pleno Palácio do Planalto, buscando a Deus em pleno Palácio do Planalto, pedindo pela nação, eu estou muito feliz de orar aqui. E aí eu sentei fora da parte de mais honra. E aí, de repente, foram lá me buscar e me botaram do lado do Presidente da República. E eu me senti muito honrado. E eu fiquei sentado do lado dele durante aquela celebração. E depois eu pude dar uma palavra naquele encontro da Palavra de Deus. Coisas que você não esquece. Coisas que você vai carregar para sempre com você. Naquele dia, eu simplesmente coloquei em execução o que a Bíblia diz. Quando você chegou em um lugar, tem muita gente que pode ser mais honrada que você, mais importante que você. Então, sente em um lugar menos importante. Porque você não corre o risco de passar a vergonha de estando em um lugar onde outra pessoa mais importante poderia sentar, alguém vir, tirar você e falar, dá para você sentar lá? Porque aqui quem vai sentar é o fulano. E você ser humilhado. O que eu apliquei na minha vida, está escrito na Bíblia. A Bíblia é o manual de vida para tudo. E aí, quando a gente começa a pensar na nossa vida como um todo, em muitos momentos, em busca da honra, em busca do resultado, em busca da conquista, em busca do sucesso, em busca do reconhecimento das pessoas, da recompensa, muitas vezes, a gente procura lugares de honra, conhecer pessoas importantes, fazer conexão com pessoas que têm visibilidade. muitas vezes, muitas vezes, a gente atropela o processo em busca de uma coisa que não deveria ser mais importante. O mais importante é você viver uma vida de honra, uma vida de brilho, uma vida que chama atenção. você ter uma essência que vale a pena as pessoas olharem. O que vai acontecer a partir daí é outra questão. Não estou dizendo que você não pode buscar conexões, não estou dizendo que você não pode conhecer pessoas influentes, não estou dizendo que você não pode ter objetivos e conhecer pessoas que te ajudem em determinados objetivos. Isso está legal. Mas o problema é quando você começa a se aventurar e você começa a se intrometer e você começa a fazer papéis o tanto quanto ridículos. Simplesmente porque você quer a honra. E honra a gente não se dá. Honra a gente vive. Mas honra quem nos dá são as pessoas. Nós precisamos ter uma vida tão bonita que a gente não precisa ficar se gabando porque eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou maravilhoso nisso, que eu sou campeão naquilo, que a minha família tem isso, que a minha família tem aquilo, que eu como empresário faço isso, faço aquilo. Gente, quando você conta muito a sua história, já está na cara que você não é bem o que você está falando. Porque quem é não precisa dizer. É só olhar para a vida dela que está na cara. Está na cara a sua integridade, sua justiça, sua prudência, seu amor, sua bondade, sua generosidade, seu temor a Deus, seu compromisso com o propósito de vida, seu destino iluminado por Deus. Então, o texto termina dizendo, pois tudo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Querido, procure ser o melhor que você puder, mas não procure os holofotes e as honras dos homens para aquilo que você fez ou para aquilo que você quer que as pessoas achem que você fez. Porque esse caminho entra pelo caminho da futilidade, entra pelo caminho da arrogância, entra pelo caminho da hipocrisia, entra por caminhos que não valem a pena. Ah, mas eu vou fugir da honra? Não. Quando a honra chegar, experimente-a, agradeça, viva esse momento. Mas a gente precisa saber o nosso lugar. A gente precisa ter o prazer de colocar as pessoas na melhor posição. O prazer de levantar a bola para as pessoas irem mais longe. O prazer de fazer a oportunidade para as pessoas vencerem. Ter prazer de ser um servo do Senhor na terra, de ser um instrumento de amor na terra. E aí, se alguém, em alguma hora, levantar a nossa bola também, levantar a nossa caminhada também, nos exaltar também, amém! Foi fruto da sua semente, não foi fruto de um coração distorcido. Que a humildade tome tua vida e que você seja muito honrado pela humildade que vive. Que Deus te abençoe.